E aí galera do canal, seja bem vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Anderson galera do canal Anderson SS Galera, hoje eu vou trazer uma gameplay nova, uma gameplay diferente do que eu tenho trazido normalmente para o canal Vamos jogar então aqui Descapistes, é um jogo onde a gente tem como objetivo fugir da prisão Então vou mostrar um pouquinho dele aqui no menu, vamos entrar aqui, player, vamos colocar aqui novo jogo A legenda está em inglês, não tem como alterar, então vamos aqui editar o nosso prisioneiro Vamos colocar aqui o nome do prisioneiro, Trevor o nome que está escrito Então vamos trocar então aqui o nome dele para Anderson SS, beleza Bom, então ele está entrando aqui no menu, vamos então aqui mostrar um pouco da prisão né galera Temos aqui a prisão, vai mostrar aqui um pouquinho do jogo Então estamos presos né Seja bem vindo, escape da prisão Temos aqui então o nosso inventário, nosso baú, temos aqui uma chave de fenda e uma meia O jogo está pedindo para a gente colocar o nosso baú aqui Ah legal ó, temos aqui então um duto né de ar para a gente poder entrar Vamos então fugir aqui pelo duto de ar Ah legal ó, eita a gente vai dar acesso a sala do outro prisioneiro Ixi, quase que o guarda viu a gente ó Vamos comprar então aqui sabonete Ixi, não entendi agora Sabonete Entendi Bom, tem uma meia aqui né, no inventário dele Vamos pegar aqui para a gente poder retornar Para lá Galera, é um joguinho de estratégia né, onde a gente tem como objetivo aí É, fazer algumas, algumas estratégias para poder fugir da prisão É, legal Aqui tem como a gente personalizar uma arma Vamos colocar então aqui, combinar Opa, deu uma arma aqui ó Jornal Temos roupa do prisioneiro, temos como então equipar a arma né, legal Ah, não tem como sair daqui Bom, vamos retornar então o produto para ver se tem alguma saída por aqui Bom, não tem nenhuma saída Vamos ter que voltar aqui Legal Ah, está aberto aqui ó Vamos bater aqui no policial Eita Pegamos aqui então a roupa dele né Vamos trocar então aqui a nossa roupa pela dele Beleza Bom, está tão fácil né De fugir Temos aqui Ah, já temos aqui de cara uma pá Para a gente poder fugir É, deixa eu ver Bom, legal Então vamos então Cavar E saímos já do outro lado Que facilidade hein Bom, eu acho que isso aí é mais um tutorial né De como É, fugir E vamos lá então galera Temos então aí Alguns exercícios na tela Onde a gente pode estar fazendo É, o pessoal só na mente É, o pessoal só na mente Anderson Levanta Anderson Acorda É, até um palhaço ó Anderson SS Doutor É isso aí galera Estamos de cuecono então Dormindo Não só eu Não só eu mas os outros prisioneiros É, olá Anderson SS Seja bem vindo ao Presídio Centro Centro de presídio né Não deu para ler tudo Ele está em inglês É, temos aqui alguns itens Deixa eu pegar já essa Essa pazinha aqui Para a gente poder Utilizar ela mais para frente Temos aqui Temos aqui Eu acho que é a hora da vistoria né Onde eles fazem as vistorias Legal Os policiais estão conversando aqui ó Vai ter vistoria Em tal lugar Em tal lugar Vamos lá então galera Tocou aqui o sino Deixa eu só despistar os policiais aqui ó Estão fazendo as vistorias nos quartos De alguns Todo dia tem vistoria né Nos quartos É, tem que ver qual é o meu dia Bom, temos aqui alguns itens Opa, vou pegar essa Esse canivete aqui Vamos ver o que tem aqui nos outros quartos Eita policial Nossa, deixa eu sair Calma seu policia Calma, calma Vamos lá Temos então que é aqui para o refeitório O refeitório nós temos Ah, já acabou Nem comi Bom galera, temos que fazer algumas atividades aqui também né Para a gente poder melhorar nossa força Melhorar nossas habilidades Nossas estratégias Bom, vou continuar aqui Observando aqui o que as pessoas tem aqui Os outros prisioneiros tem aqui no baú Eu só não posso deixar que a polícia me veja aqui dentro tá Olha o diretor da cadeia aqui Da prisão Vamos usar um gilete Vou pegar aqui uma pá Uma pá não né Uma, tipo uma Um rastelo né Olha o diretor passou novamente aqui Legal, papel higiênico Vou pegar uma pá dessa Vamos colocar uma arma aqui Uma pá dessa né Para a gente poder se defender e bater também Bom, aqui eu já vi Olha, tem uma pá aqui ó Uma espátula né Ixi, o policial me viu Deixa eu sair fora Vou ficar aqui de canto Para ele ir embora Aí Vai embora a polícia Beleza Legal Não tem nada de interessante Ah, tem uma fita né Tem outro também Eu tapar Eita De novo Beleza Eu não posso deixar que o policial me veja Bom, não tem nada de interessante aqui Vamos então parar Outro local Também não tem nada de interessante Eu tenho que formar galera É, canivete né Ó, tem que pegar essas fitas aqui Eu tenho que pegar os canivetes A fita e formar uma Uma arma né Tipo um alicate Para poder fugir É, deixa eu ver aqui O que tem Vou entrar aqui Deixa eu ver aqui Vamos entrar aqui na Na salinha aqui de internet Opa, tem um cara caído aqui Justo que eu precisava hein De outro canivete Legal Legal Bom Vamos entrar aqui E vamos fazer É, vamos aperfeiçoar nossa mente né Porque A gente aperfeiçoando a nossa inteligência A gente consegue criar armas Para poder Então fugir da prisão Vamos ter que Usar bastante a internet aqui Para a gente poder Aperfeiçoar a nossa inteligência Eu acho que Eu preciso aperfeiçoar legal Para poder fazer a arma Quer ver ó Usar aqui dois canivetes A coisa Eu consigo fazer É, o alicate né Mas ainda não dá Eu preciso de mais inteligência Vamos lá Preciso de mais inteligência Mais inteligência Mais inteligência Vamos ver agora se vai dar Não é possível Eu já fiz um monte Não deu ainda Que isso Vamos lá Vamos usar mais aqui Mais um pouquinho Os computadores Deixa eu usar esse aqui um pouquinho Vamos ver se agora a gente consegue fazer então Aê, deu certo galera Então Temos aqui o alicate Vou fazer o seguinte É, para a polícia não me pegar Ou os outros prisioneiros Tentarem me bater É, eu vou Guardar aqui na minha Meu inventário aqui Deixa guardado aqui no meu inventário Legal Agora eu preciso Trabalhar um pouco né Vamos então aqui para A lavanderia Vou pegar aqui algumas roupas Olha que legal Tudo que eu precisava Algumas roupas aqui de policiais né Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem mais roupas Bom, tirei já uma limpa É o que eu preciso Olha, outra roupa de policial Legal meu Legal É Essa roupa de policial Vou jogar essa aqui de prisioneiro Vou pegar mais uma Outra de policial Deixa eu só descartar Deixa eu descartar essa outra aqui Legal Vou colocar outra de policial para lavar Bom, eu acho que tendo três aqui Eu acho que eu já Eu já consigo Opa, eu passo por isso Trabalhando Trabalhando Relaxa Então Eu acho que pegando É Peguei as três Legal Bom, agora Eu tenho que ir para onde aqui Bom, deixa eu só guardar Aproveitar aqui Que está tendo alguma eventualidade Aqui em alguns locais Vou guardar duas E vou ficar com uma Beleza Vamos lá então galera Temos que fazer alguns exercícios aqui Vamos puxar um ferro aqui Um pouquinho Beleza Vamos lá Vamos puxar um pouquinho Para a gente adquirir forças Precisamos adquirir forças Para a gente poder Conseguir habilidades Na hora da nossa fuga Legal Vamos lá Vamos lá Tomar um banho aqui Já que a gente suou bastante E eu não posso arrumar briga com ninguém Porque esse jogo aqui galera É o seguinte Se você bater em alguém Ou arrumar briga com alguém Aquela pessoa Ela fica Te marca E aí toda vez que ela te ver Ela vai querer arrumar uma confusão Uma briga contigo Então o máximo de confusão Que você Tentar Fazer Vou aproveitar aqui Eles estão distraído Eu vou usar essas pazinhas aqui Essas espátulas Para poder cavar Aqui Vou precisar cavar Para poder fugir por aqui Vou precisar fugir por aqui Vamos lá Ah tem mais algumas pazes aqui Algumas espátulas Legal Ixi está na hora da refeição Deixa eu pegar minha refeição aqui Sentar aqui para comer Preciso também ter energia né Na hora da fuga está desnutrido Vamos lá É isso aí galera Quando todo mundo está comendo ali Eu vou Apesar aqui Vamos lá Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou para a solitária É E eu vou descansar E aí daqui a pouco A gente retorna Para a hora da fuga Beleza Então Daqui a pouco Bom Voltamos aqui então É Vamos então Continuar aqui Vamos colocar então A nossa roupa Tocou o sinal É hora da vistoria Dos Dos Das celas né Então vamos aqui colocar É A nossa roupa Vamos colocar essa arma aqui Legal Acho que eu vou até descartar Essa roupa Que vai que a polícia Me pega com essa roupa Bom galera Se você É Quiser saber O final desse jogo A gente vai ter o capítulo 2 Tá bom Vamos então aqui Cerrar aqui Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Já deixa aí o seu like Se você gostou do vídeo E nós teremos então aí O capítulo 2 Do jogo Descapiche Beleza Então eu vou parar por aqui A gente se vê no próximo vídeo Legal Falou galera Valeu Vamos lá Vamos tentar aqui Tchau 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 Tchau